Novo desafio galera, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do Ernomossauro? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, a mesma coisa que eu fiz ontem, que eu trouxe uma nova série pra vocês aqui de Corridos L8. Hoje eu vou fazer pra ver qual é o alien mais forte, se é o Ernomossauro ou o A-Big. Você pode ver aqui que tem 8 pessoas, vai ser 4 Ernomossauro contra 4 A-Big de vários tipos de Ben 10 aqui no nosso Ben 10 Fight Game. Valeu todo mundo que apoiou a série de ontem, então deixa o like pra ajudar isso aqui, que é o prazer com os amigos. Eu vou falar todo mundo que tá aqui, ó. Ó, tem o Pessoa, o Paletet, o Twister, o JJ, o Rju, o Vitor e o Zero. Galera, quem quiser participar dessa série é só entrar no Discord, eu vou tentar deixar na descrição ou aí no evento de vídeo agora, tá ligado? É só entrar lá e mandar mensagem. Assim, sempre quando eu vou fazer vídeo e gravar essa série aqui, eu mando mensagem lá no bate-papo pra ver quem quer participar. Eu vou puxar, você vai entrar na sala, entre para gravar e eu vou puxar você. É só se você tá escutando o que eu falo que você participa, porque tem gente que entrou lá agora e não me escuta. Então não tem como eu passar as dicas e nem as regras do jogo, tá ligado? Então vamos lá. Quatro pessoas pra cá e quatro pra lá. Agora todo mundo pode falar aí, tu livre, blá 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 blá. Vai lá. O meu time vai ser o Eibig, mano. Ô, foi todo mundo pra aí, porque você... Ô, é quatro, quatro. Todo mundo foi pro lado, por quê? Eu sou o Eibig. É a pessoa, você é pra lá, o pessoal. Ô, Haki, você é pra lá? É. Olha, é lindo. É o meu único que tem cabeça caveira aqui, não é uma ideia. E tem um nanomek ali. O que que tem um nanomek do Warner ali? Sei lá. Poxa, o que que é que lá? Virou os braços? É o Twister, ele bugou no chão. É, Twister. Vai lá, Twister, reinicia aí. Ele virou, ele virou os braços pro chão, tá ligado? Fica todo mundo aqui pra trás aqui, ó. Fica pra trás. Vai valer a sala inteira aqui, galera. Aqui é a torre do Billion, tá vendo aqui? Boladão. Só esperar o Twister voltar aqui, pela boa vontade dele. Aí, né, começa a tretar já. Quer testar as forças aí? Três contra quatro? Pra não ver se fica certo. Bora. Bora, então, vai. Vai, conta até três, tá valendo, vai. Aham. Um, dois, três. Twister, já pode chegar já virando um nombossauro, tá ligado? Tô aqui. Vem, vem, vem. Pum, matei um já. Ó, já dei um capote nenhum já. Cara, esse poder não acerta o Ibigma. Ai, caramba, calma aí, calma aí. Calma aí, ô parça. Vem cá, vem. Não, tem dois. Ah, não, sai, sai. Vem, vem, vem. Ah, o meu... Ah, opa, finalizei dois ali, hein. Caramba. Só falta você. Vem cá, vem. Oxe, eu pensei que tinha matado dois ali, mano. Que peça tá dessa? Vai, Gosman. Joga Gosman pra trás e acerta os caras. O companheiro me matou. Mano, ah, eu levantei um no acerto ali e não finalizei. O ruim é que o Urnumossauro não dá impulso com o soco supremo. Ah, eu sabia que ele ia fazer isso. Gaiudo mesmo, cara. Tinha que ser o gaiudo. Mano, o ruim é que o raiozinho do Ibigma não acerta, mano. Ele faz carinho. Vai, agora tá valendo um... Quatro braços contra o Urnumossauro. Agora eu quero ver quem vai ganhar. Cadê? Torre do Billions, cadê tu? O cara me perdi no mapa aqui. Ah, não, tá pra lá. Quem tava de Urnumossauro agora continua de Urnumossauro. Se tomou muito dano, reinicia. Se tomou muito dano, reinicia. Ah, não tem que puxar o burrá que esse corno fica me matando. É, reinicia. Tu faz carinho. É um abraço, né? O cara faz, só abre os braços, quer dizer, uns bracinhos de leves. Vai pra torre, todo mundo pra torre do Billions. E quem tava, quem não é que perdeu agora de Urnumossauro, vai de Quatro Braços. O Zero caiu e ele tá tentando falar, ele não consegue. O Zero tá aqui. Sim, mas ele tá falando no chat mesmo, na calcinha. Ah, ele fica o Discord, tá só. Daqui a pouco ele volta. Ah, ele voltou já. Tá aí já. Vira Quatro Braços aí, os caras que estavam de Urnumossauro agora. E vem pra cá, vem, fica pra cá já. Aqui, meu time. Cadê meu time? Fica aqui, ó. Cadê meu time, pô? Tô chegando. Cheguei. Não fica de Quatro Braços. Quatro Braços, JJ. É, agora eu quero ver, mas só pedrada pra cabeça agora. Braços de ferro. Calma aí que eu tô chegando. Oxe, um cara desapareceu do meu lado aqui. Tem três. Falta um de cada time aqui. Calma aí. Cadê o outro? Cadê o outro? Peguei do time do Urnumossauro. Vé, que tinha um cara do meu lado, do seu lado aqui. Quem que é o cara? É o Vitor? Alguém responde se é o Vitor? Olha ali, chegou, chegou, chegou. Não, Vitor. Volta, 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 volta. Volta, volta, zero. Ó, não vai valer a bazuca. Vocês estão de pé assado? Uhum. Vai, contar até três. Tá valendo, vai. Um, dois, três. Valendo. Calma aí, um parça. Ah, eu desvirei. Que passada. Ó, alguém me protege aqui, time. Tem dois Urnumossauro animais, descarregou o Omnitrix. Véio, um zero me matou. Ó, e é zero. Ah, não, zero. Eu não quero poder ter, vai. Sai, meu filho. Calma aí. Tchau, Haki. Caiu. Segura a pedra na cabeça, Haki. Vem aqui. Vem aqui, meu parça. Vem aqui, Haki. Ó, a próxima joga é a pedra no chão, mano. Tô chegando aí com o meu carro. Vai, dá um porradão no chão aí. Ah, eu vou pegar você, velho. Que droga. Errou, errou, errou. Aí, para os caras, para os caras, para os caras. Opa, alguém desvirou, alguém desvirou. Pode continuar? Não, fica lá fora. Morreu, fica lá fora. Morreu, fica lá fora. Morreu, fica lá fora. O Vitor é do meu time. Quem acabar desvirando de alien, você pode pegar o alien de volta, ligado? Mas se morrer, fica lá fora. Caramba, o que foi isso? Nossa, mandaram longe, mano. Tô só observando vocês de longe aqui. Você jogou o seu, eu joguei o meu, mas ninguém acertou ninguém. Caramba, os caras perdem muito pouca vida, mano. Caramba, que isso? Nossa, quem deu essa aqui? Peguei ele agora, peguei ele. Cara, esse Gosma, que é ladrão, mano. Tinha que ser o Haki mesmo. Cara, desvirei. Corre. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Cara, o ruim do personagem do Haki, o que é? O Irnamosauro junto com o Gosma, o Gosma tem regeneração, mano. Aí você vai finalizar, aí você tem que dar um combo muito louco nele para finalizar. Na verdade, não, porque nesse jogo não tem isso. Tem sim, óbvio, do Haki aumentando ali. A vida dele não tá regenerando. Pra mim não tá. Olha, eu tô dando pra caramba nele até agora nada. Vocês não estão acertando ele, eu acho que é isso. Oxe, o que aconteceu? Nossa senhora. Nossa, eu vou dar uma travada monstra aqui. Nossa, eu tomei um murro do quatro braços, mano. Cara, só tem um Haki aí. Por que com os quatro braços que morreram, eu tô voltando aqui? Tem gente que morreu que fica lá fora, mano. Tem gente que morreu e tá voltando. Quem é que é o cara que morreu? Tinha uns quatro braços aí que morreu e tá voltando. São dois que voltaram aqui. Tem que falar o nome, pô. Acho que são o Helboot e esse de Ben-23 que voltaram. Acho que são os dois. Então fala pra eles e saírem daqui, mano. É, vocês dois vazam aí. Não pode ajudar. Que esse Ben-23 que tá matando vocês aí? Eu acho que ele morreu. Eu sempre morro. Pô, Limbus, cara. Me tira do mapa. Manda mensagem pra eles aí. Fala pra eles saírem daqui, pô. Saírem daqui já? Vou matar eles aqui que eles estão aqui atrapalhando. Não, só matar. Vou matar, vou matar. Pega o Alixir. Pega o Alixir e dá uns tiros neles. Pega o Alixir. Quem é que voltou? É o Ben-23 e o outro qualquer? É o... Esse Ben-Reboot aí. O Reboot. O Ben-Reboot sou eu. Então você morreu ou não morreu, pô? Não, é o Victor. Eu morro, mas tô aqui fora. É o Victor. Matei ele. Ah, não, é o Victor. Só tá eu e o... Olha o Hacker aqui ele gerando vida aqui, ó. Hacker, sou eu com você, pô. Só dois sobrou nós dois. Eu vou ficar só de 7-0. Os caras que me mataram tinham voltado. Pois é. Eu tô falando, tem cara voltando. É, vocês vão falar que depois o que aconteceu é sacanagem. É, você caneou. Eu sabia que eles tinham voltado. Só tá eu e a Riju aqui. Mano, o Dohack não tem como enfrentar o Dohack, mano. Ele tem regeneração. Ah, é. Esse cornão. É o troco, Zé. Só porque você me matou. Ó, se for tretar fica lá fora, mano. Pra não atrapalhar aqui. Ó, o Victor tá entrando. Agora eu vi ele entrando. Vou ficar aqui de olho pra ver se alguém que morreu entra aqui. Pra eu matar. O Victor entrou agora. Eu vi ele entrando. Não, ele não entrou não. Ele não tá aqui. Eu vi ele entrando de insectoide. Eu não tô vendo ele não. Eu vi alguém entrando. Caramba, 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 caramba. Agora, vai, vai, vai pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Ele tá entrando no método pra assistir, eu acho. Ah, ganhamos. Ah, já era. E é que o Ornão mostraram na certa vocês, véi. Não, o Dohack jogou gosma nele mesmo. Ele ficou preso, parado ali. Mas é uma mula mesmo. Quer testar mais uma? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma. Agora vocês escolhem qual vocês querem ser. Não vai ser quatro braços mesmo. Espera aí. Eu vou te colocar estrategicamente. Não, o 6-4 você escolhe quando você esquecer, mano. Nos quatro braços vem pra cá, ó. Vem pra cá. Pode ser outro Alain Fort, mano, também. Ah, o Ultimate é que não tem poder. Bora virar. É que é um Forte. Ô, ô, ô. Ô, o Rio. Rio? Quem que é Rio, mano? É, ô, Riju. Reinicia. Ah, não. Só o Victor tá aumentando já. Ô, Victor. Ô, Victor, vira quatro braços. Vira slapback. Aí a gente faz um time clone aqui. A gente vai ter que matar eles. Pode ficar... Ô, Victor, pode ficar como humano agora. Até começar a partida. É, senão vai descarregar o meu Deus. Isso aconteceu comigo aquela hora. Eu só sei que tá faltando três pessoas. Eu tô chegando. Fica do lado de lá, Paletet. Você vai pegar... Qual vocês entraram em consciência? Qual que você vai ser? Eu vou pegar o Echo Echo. Eu tô vendo com um twist. Tem que ele não responde? Mas eu não tenho o Echo Echo. É, tem que ser quatro igual, pô. Eu tô falando pra você pegar o Slap Back, que ele tem que... Mas não é o Echo Echo. Mas dá a mesma coisa, não é? Não, tem que ser o mesmo Ali, pô. Ai, você me ferrou. É, vamos pensar aqui. Ô, Zero, você tem um diamante? Você tem um diamante? Não, eu tenho. Eu tenho um diamante, bora. E o... E o... E o... O hack, ele tem? O hack é qual? O hack é o reboot. Hack não, o hack é 10 mil. Hack 10 mil tem diamante, eu acho. Acho que 10 mil tem diamante. Ô, falta um no meu time aqui. Ah, ele tem um cromático com diamante. Ele tem um cromático com diamante. Ô, quem... Ah, tem cinco aí, pô. Vem um pra cá do meu time. Quem quer ficar no meu time? JJ, vem pra cá, pô. Aqui, nós aqui, ó. Você tá lado errado, pô. Não tá aí, não. Quem falou que ele foi tirado da calça? O quê? O JJ? Não, ué. Caps Lock. Vamos diamante, vamos diamante. É, diamante é o P. Ainda mais o... O bot baniu ele. Por quê? Sei lá. Fala pra ele vir pra cá. Vem vocês daqui pra cá, então, pô. Pra virar quatro braços. Como é que eu vou? Chega aqui, zero. Vira quatro braços aí. Mas aí vai ter quatro. Então, quatro. Quota quatro? É, porque ele não tá ouvindo, né? É, ele não tá ouvindo, mas ele nem tá no momento pra gravar. Como que vai puxar ele? Qual que é o nome dele? O JJ? Vai ter três diamantes de quatro braços. O JJ é o Léo, não é? Não, ele é o Godita, eu acho. É não? É, ele é o Godita, ele é o Godita. Ah, então, não sei onde tá. Vai, todo mundo vira quatro braços, eu vou contar já. Vai. Não, ele tá aí, ele tá voltando aí. Acho que ele não tem diamante. Fala pra vocês, de todos esses viram diamante, é? 6-3, 6-4 aí. E o Ben-23 não tem diamante? É, ele não tem. Então, troca de personagem. Troca de personagem. Não só troca de time das pessoas, não? Porque é mais fácil. É, o 0, vai pra lá, 0. Deixa ele vir pra cá, de quatro braços. Vem pra cá, de quatro braços. Aí, pronto. Vocês tudo viram diamante aí. Vem pra cá, quatro braços. Vem pra onde, filho? Pra cá. Ah, mas quem que vai vir pro meu time agora? É, o Jota, o Jota que a gente tá falando pra ele ir. Manda, você tá falando com ele aí? Fala com ele aí. Ele não tá no Discord ainda. Aí, ele tá indo, ele tá indo. Aí. Boa hora pra descarregar, né, relógio? Bora, vai, vai, vai. Meu descarrego tá aqui já. 1, 2, 3, tá valendo. Que ferrou que o meu relógio de quase que ele tá descarregado. Ferrou! Já deu uma pedra na cabeça de um já. Aí. Poxa! Poxa, me jogaram pra fora do mapa. Me jogaram pro mapa da cidade, mano. Morreu, já era. Já sai vazado. Eu tô querendo morrer, eu tô vivo. Sai daí, rapaz. Você vai morrer. Saiu da torre do Bilhos, morreu. Morreu. Isso contabiliza também, pô. Brincadeira. Caraca, me jogaram pra fora da torre. Brincadeira? Nossa, o cara jogou um monte de diamante aqui. O que é isso aqui, mano? Tá maluco? A espada do diamante do albido não funciona. Que tristeza. É. Nossa, tem quatro... Todos os quatro braços correndo atrás de um cromático ali. Ó, mas o diamante com o cromático é apelão, véi. Aquele sol da radiata de energia. Ele tá dando fuga ali. Ah, não, Rack. Você tá com um dos melhores personagens que tá correndo. Ih, aquele ali vai morrer. Aquele ali vai morrer. Ai, caramba, tô deitado aqui. Calma aí, meu parceiro. É, não. É, voar não vale, pô. Isso tá de brincadeira já também, né? Pro cromático pode descer. Voar já tá de passado, né? Pera aí, os que morreram tão voltando, hein, personinha? Esse Victor aqui tá voltando. É, o Victor, vai lá pra fora. De novo? Eu ia matar o Victor aqui, mas vocês tão matando já? Ah, já foi, já. Que susto com esse canto. Vem cá, Rack, é você, pô. Chega aí. Olha esse poderzinho, então. Ô, eu tô enfrentando um Rack, você tá me acertando? Rack chega mais perto dele pra o poder, sabe? Que o poder dele não é tão rápido, aí você tem que chegar um pouco mais perto. Só falta ele, só falta ele, só falta ele. Boa, Rack. Ô, Rack, vai chegar perto, não. Acabou eu, Rack, de novo? Vem cá, Rack. Não, ainda tem eu, filho. Poxa, tá descarregado, só meio trigo. Ih, descarregou. Ih, deu ruim. Mano, os caras... Ainda tem outro aqui, ainda tem outro aí. Pera aí que eu vou matar esse bem... Bem aí, Fruac. Proteze a base aí. Você morreu, Zéio. Como é que? Você morreu, Zéio. Nossa, o cara me deu um murrão ali, foi para longe. Só dá pra atrapalhar, certeza. Caramba, aí é sacanagem, né? Se três contra eu, parece que parece uma dessas. Zéio, chega perto, mas tipo... Tipo, mais de distância e taca, entendeu? Não fica tão longe, senão não vai. Vou matar esse aqui. Ai, tigre. Ah, mano, eu rio. O diamante é melhor que o outro braço, mano. Tá, sabe? Falta aquele ali, falta aquele ali. Falta um ainda? Então deixa eu voltar aí. Falta. Se faltar um, dá tempo. Deixa eu voltar ainda. Deixa eu ver pra onde que é. Ali. Matei, matei, matei. Matou? É. Tudo ladrão. Isso aí é tudo ladrão. Mas, galera, isso eu queria mostrar pra vocês. Isso aqui foi mais um episódio de sériezinha aqui de Billy Gabes, meio treta, meio luta aqui. Eu vou tentar fazer também uma do bolo de canhão pra amanhã, de tarde. Dá Deus pra galera, eu sei isso tudo aí. Falou. Valeu, galera. Curtiu, chequei o like, o vídeo do gaminho no seu canal. Até o próximo vídeo. Falou.